Oi, 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 que bom, a gente tem mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje eu tô aqui com um vídeo de textura aí pra vocês, e hoje eu tô aqui com uma textura que eu achei muito bonitinha lá no meu e-mail, que vocês sempre me mandam texturas, é uma textura muito bonitinha por conta das partículas, vocês sabem que eu amo reparar em partículas, e a primeira coisa que vocês podem reparar já aí, é que é uma textura leve, é uma textura aí, ó, que não tem lag, ó, que você pode ver, bem bonitinho, e bom, aqui como vocês podem reparar aqui, eu vou mostrar aqui a partícula nesse cara aqui, ó, olha, olha, olha essa partícula, meu amigo, essa partícula é muito bonitinha, eu gostei muito, vamos jogar umas partidas aí com elas pra eu poder mostrar melhor, beleza? Beleza, galera, vamos então aqui pra primeira partida, vamos ver se a gente consegue ganhar, e é o seguinte, é, vamos, vamos ver aí, como é que é os itens e tal, ó, deixa eu trocar aqui pra cá, o inventário a gente já viu que é mais ou menos, a espada a gente já viu que é nesse estilo aqui, cartoon, a armadura também é bem legalzinha, e as, as steaks são ender, enderpeel não, são, são batatas fritas, ó, são batatas fritas, a enderpeel é esse dog aqui, esse cachorro aqui, o doge, do do doge, boa, aqui, vamos pegar aqui, os itens no meio, vamos ver se a gente consegue encontrar uma, uma jurubéia, não tem, tá, mas tudo bem, a gente encontrou, a gente encontrou, a gente encontrou enderpeel, joga pro meio, acho que essa aqui não vai chegar, joguei outra só pra ter certeza, ah, não precisava não, não precisava não, nossa, caiu na frente de mim, beleza, tudo certo, vamos pegar aqui, espero que tenha, regeneration, boa, regeneration, calma, joga aqui, e aqui, a jurubéia, um sacão de doritos, que da hora, velho, é um sacão de doritos, mano, que bem louco, tudo bem, vamos vir pra cá, então, matar aquele cara, tchau, cara, tchau, amigo, ele caiu, e ele, tinha aqui, tinha jurubéia, boa, sorte que eu peguei, tem cara ali do outro lado, vou tentar matar, vou ver que eu não tenho nenhuma espada boa, velho, tem só essa espada cocô aqui, deixa eu derrubar o cara, que isso, velho, o cara, o cara não cai, beleza, matei, boa, consegui uma espada melhor que a minha, que eu tava precisando, sharp tem uns dois, caraca, esse maluqueia, ia dar trabalho se eu não tivesse matado ele, ok, vamos pegar aqui, esse arco, risqueira a gente não precisa, pronto, tô com bastante item bom aqui na minha hotbar, o cara ali se matou, não, se matou não, tá, vou vir pra cá, com doritos, tchau, cara, ah, não, o cara tem variação, ferrou, 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 hum, sorte que eu tenho sharp 2, matei, nossa, que double kill rápida, aí o cara tá ali, ele tá ali, ele tá muito mais vindo do que eu, acertei uma flecha, Acertei, ai, errei a outra flecha, cara, você vai ficar querendo fazer batalha de arco aí, de longe, cara, não é assim que funciona, amigo, não é assim que funciona, amigo, vou comer aqui, acho que ele vai vir pra cima, não é possível que esse cara não queira vir pra cima de mim, eu sou mal legal, por que ele não vai querer vir pra cima? Opa, peguei a Vanessa aqui, ih, nossa, é duas sharp 2, velho, meu Deus do céu, pera, deixa eu jogar pra lá, hum, vou vir pra cá, vim pra cá, come aqui, Nice, agora eu uso isso aqui, pra chegar até ele, ih, bater nele, boa, agora é só usar essa sharp 2 aqui pra matar, beleza, o cara vai tentar matar num bloco, velho, o que esse cara tá tentando fazer? Beleza, bora pra próxima partida, essa textura é muito legalzinha, velho, eu gosto bastante, eu gostei bastante dessa textura, é, ela é uma textura com base de blocos leve, com itens leve, e que de qualquer jeito fica bonitinho aí, né, tá, vamos pegar aqui essas paradas, opa, peguei já um speed, ah, velho, por que que é speed buga, velho? Ah não, galera, isso daí é muito troll, juro, esses, esses bug aí de enderpeak, bug de speed, isso é muito, muito troll, velho, isso é muito chato, tá, mas tudo bem, a gente já se recompôs aqui, troca o peitoral, come uma jurubéia, come uma jurubéia que vai ficar tudo bem, beleza, ai, ai, sai, cara louco, matando aqui, agora você corre, né, agora você corre, né, tchau, boa, matei, Vamos pegar aqui a calça do cara, ele tinha sharp 1, tá, tudo bem, joga aqui essa regen, eu não tenho, eu não tenho, aqui, boa, beleza, ah, cara, você trollou, hein, você trollou, miguinho, você trollou, demorou, vamos ver aqui o que ele ia pegar, nada, ok, troca essa bota aqui, pronto, eu tô full dima, tô full dima e bem louco, dá uma taxa de 60, joga pra cá, boa, já era, já era, eu acho, E meu mousepad tá dando umas agarradas, velho, tá me ferrando um pouco, meu Deus do céu, tá muito lag, matei, boa, ai, tem aquele cara ali ainda, tem aquele cara ali ainda e eu tô sem vida Calma Come Vem Tá muito lag, velho Esse caminho tá muito lagado Meu Deus do céu, o cara tá muito lagado, velho Caraca, velho, que lagado da desgraça que tá o Sky, na moral Beleza, vamos pra mais uma partida aí, vamos mais pra uma partida, porque o último aí o cara, o cara, o cara, o cara, o cara ficou louco, mas tudo bem, vamos, vamos pra mais uma partida E, bora, passo aqui, pego aqui os itens, beleza, ai, ai, bosta Aqui, ah, velho, espada de iron não, espada de iron não, jogo, sabe que eu odeio espada de iron? Eu odeio espada de iron, eu gosto só de espada boa Velho, por que que eu vim sem capacete? Tá, eu espero que eu pegue alguma coisa boa aqui no meio, velho Espero muito que eu pegue alguma coisa boa aqui no meio Tá, jurebeia Espada, eu preciso de espada Espada, jogo Ô, esse jogo não me dá espada, esse jogo não gosta de mim, tá, tá declarado já Já tá decidido e declarado, galera Esse jogo não gosta de mim Esse servidor, na verdade, não, o jogo não tem nada a ver Tudo bem, vamos jogar pra lá Tomara que acerte Nossa, certinho Bem no cara que tinha capacete de dima ainda Boa, galera, boa Tá, vamos pegar aqui a espada dele também Nice, roubão ou tudo do cara E vamos pro meio Foi, foi Nice, deixa eu comer aqui What? Só, a minha hotbar voltou pro 2 e eu usei enderpew Não fez o menor sentido, mas tudo bem Tudo bem Vem pra cá Toma a flechada Já caiu Nossa, o cara pulou na hora, velho Muito burro Tá, beleza Olha essa partícula, velho Muito bonitinha essa partícula Na moral Na moral que essa partícula é muito bonitinha Na moral que essa partícula é muito bonitinha Não, de mim não Beleza, boa, GG Nice Vamos pra próxima aí e bora lá Bora continuar aqui então Vamos lá E, mano, a gente ganhou bastante Acho que eu só perdi uma até agora Foi de vacilo meu Eu não lembro se foi de vacilo meu Eu não lembro Mas eu vou dizer que foi de vacilo meu Porque eu sempre vacilo, né Sempre faço alguma cagada Tá Vou pegar aqui os itens Nice Joga aqui tudo Meu Deus do céu, eu joguei tudo que eu tinha direito Eu joguei tudo Eu joguei tudo e não fiz nada Ah não Quer ver que vai bugar? Ai não, Skymini Games O que você tá fazendo? Por que você bugou eu? Por que você bugou Skymini Games? Não faz sentido você me bugar Eu sou mó legal Calma, troca aqui Boa Ih, pega uma jurubéia Nice Agora eu tô bem Agora eu tô bem de verdade Agora eu tô tinindo Eu diria Meu Deus do céu Eu quase errei sender pill Eu quase errei sender pill Foi por muito pouco que eu não errei sender pill, galera Por muito pouco mesmo Tá, os dois caras tão se tretando? Eles tão onde? Não, só tem aquele maluco ali Calma Ah, não tenho flecha, véi Quem que... Não, eu sou muito burro Eu pego o arco, mas não pego flecha Ih, cara Calma Matei, boa Vamos trocar aqui a calça dele Só falta um capacete pra mim, hein Ele tinha muito ender pill, boa Sai rushando igual um louco Que é o que eu gosto de fazer Tchau Tchau, cara Ai, quase que eu caio Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aí? Ih, só tinha ele GG, vamos pra próxima então Eu fazia uma coisa aqui Pra ver se eu consigo rushar melhor Que é tirar esse talento aqui E colocar esse... Cadê? Não Não, eu não sei qual que era Nossa, acho que eu tô jogando sem um agora Ai, que burro Eu queria colocar o que não levasse a dano de ender pill, tá ligado? Pra não levar a dano de ender pill Pra eu conseguir ficar usando igual um louco Igual o Ghost faz O Ghost sai jogando ender pill igual um mongoloide E é mó legal Porque daí ele consegue pegar muito mais skill do que eu Porque eu tenho que ficar esperando minha vida regenerar Aí é chato, entendeu? Entendeu? Eu queria ter esse talento pra poder sair rushando Tá, vamos pegar aqui Calma Boa Come Come, Jurobeia Ih, vem, cara Ih, vem que você... Desesperadaço Desesperadaço Cara, 300% desesperado Esse daí tava muito na Disney Tá, vamos vir pra cá Vamos pegar esse cara aqui de costa Quem sobrar é meu, hein Quem sobrar é meu, hein Se não sobrar ninguém, eu pego os dois, hein Beleza Peguei os dois Boa Obrigado, galera Tá É, bota aqui Deixa eu ver Esse daqui é Sharp 1 É, eu dropei Olha que louco Aí Joga lá pra cima Ah não, o cara acabou de sair de cima Calma Calma Não, 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 não O cara tem Vanessa Não, o que eu fiz, véi O que eu fiz, véi? Não, 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 não Ah Ah Ah, eu teria acertado a Enderpeel, véi Mas eu morri por causa do dano Eu preciso trocar essa habilidade, véi Tá, vou trocar essa habilidade Calma, qual que é? Viajante É viajante? Não Não é viajante Qual que é, véi? Deixa eu pôr esse Ah, eu não sei qual que é a habilidade Depois eu preciso ir pro lobby ver, véi Preciso ir pro lobby colocar essa habilidade Eu no próximo vídeo já vou tacar com a minha nova habilidade, véi Já vou tacar com a minha nova habilidade Que vai ser a habilidade perfeita pra fazer um rush dos bons Já vou tacar com a habilidade perfeita pra fazer um rush dos bons Calma Opa Opa Pega aqui Boa Joga aqui Nice Nice, nice Tem dois caras batalhando lá, véi Ué, cadê? Cadê meus Enderpeel? Aqui Boa Joga pra cá Ih, já pá pra aqui, ó Não, não, não Cara OP, véi Cara OP, véi Ué, cara, matou Ah, véi Eu levo muito dano de Enderpeel, véi Não dá Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo Não se esquece de me seguir também nas redes sociais Estão todas aqui embaixo Próximo vídeo já vou tacar com o meu talento novo É nóis, valeu, falou Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau